Por acaso você tem o sonho de se tornar um Pro Player no CSGO? Então eu apresento para vocês a plataforma do Dreamteam.gg Mais de 700 mil usuários cadastrados, jogue por diversão ou de forma competitiva. De qualquer forma, aqui é o melhor caminho para você se tornar um Pro Player. Faça seu cadastro agora e encontre seu time ideal. Dreamteam.gg, o link tá na descrição. Eu não sei se vocês sabem, mas quando o CSGO foi lançado no dia 21 de agosto de 2012, não existia nenhuma skin no jogo. Pode parecer estranho, hoje estamos tão acostumados com diversas skins, porém, quando o jogo foi lançado não tinha skin nenhuma. Só quase um ano depois, no dia 14 de agosto de 2013, a Valve teve uma nova ideia de como ganhar muito mais dinheiro e lançou a primeira caixa do CS, a Weapon Case. Traduzindo para o português, caixa de armas. Bem, nessa Weapon Case, além de facas, os players também podiam ganhar 9 skins. E essas foram as 9 primeiras skins do game. E isso já fazem mais de 5 anos, cara. As skins mais antigas do CSGO já tem mais de 5 anos. Tempo pra caramba, mano. É a idade de uma criança nova. Loucura, velho. Loucura. Então, no vídeo de hoje, basicamente, eu irei mostrar para vocês as 9 skins mais antigas do CSGO. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte, pessoal. Como eu já adiantei para vocês, hoje estarei mostrando as 9 skins mais antigas do CSGO. Uma dessas skins, inclusive, em um pattern raro, é uma das mais caras do jogo. Tô falando assim, tipo, mais de 10 mil dólares. Já, já vocês vão descobrir de qual skin eu tô falando. E, pessoal, vocês sabem que todos os vídeos aqui do canal que ultrapassam a meta de 5 mil likes em até 24 horas, tem sorteio de uma linda USP Cyrox. Porém, no vídeo de hoje... Eu não sei por quê. Eu tô feliz. Então, eu não vou sortear USP Cyrox coisa nenhuma. Se o vídeo bater 5 mil likes em até 24 horas, eu irei sortear uma AWP Sonho Febreu, que é bem mais cara que uma USP Cyrox. Mas, se vocês me derem um feedback da hora pra esse vídeo, eu farei isso para vocês. Ó, uma up daorinha. Então, se você quer ganhar essa skin, você basicamente tem que deixar o like no vídeo e divulgar o vídeo pra pelo menos um amigo. Porque se todo mundo divulgar o vídeo pra pelo menos um amigo, nós, com certeza, vamos bater essa meta de 5 mil likes em até 24 horas. E pra participar do sorteio, você basicamente tem que comentar aqui no vídeo qual dessas skins que eu irei mostrar para vocês, né? Das skins mais antigas do jogo. Qual dessas skins você mais gosta? Qual você mais gostaria de ter? Comenta aí qual você mais gostaria de ter. Eu quero saber a opinião de vocês. Todo mundo que interage aí nos comentários e deixa o like no vídeo, concorre a uma skin. E no vídeo de hoje, se você aí dá o seu feedback, dando like e comentando qual das skins dessa caixa mais antiga do CS você mais gostou, você pode ganhar uma AWP Sonho Febreu, que é uma up bem bonitinha. Enfim, pessoal. A CSGO Weapon Case foi a primeira caixa do CS. Como eu já disse, ela foi lançada no dia 14 de agosto de 2013, né? Quase um ano depois, praticamente um ano depois que o jogo foi lançado. Hoje em dia, essa caixa é bem mais cara que as outras caixas mais recentes. Exatamente por ela ser muito mais antiga e hoje é bem difícil alguém dropá-la. As pessoas costumam dropar muito a Danger Zone Case, dropa muito a Spectrum, Spectrum 2, Clutch Case, Horizon Case. Mas essas caixas antigas, que elas são até bem diferentes das atuais, elas são pretas com uma faixa de uma cor. Essas caixas são bem raras, é bem difícil dropar hoje em dia e é por isso que elas são tão caras assim. Quantas caixas atuais giram ali em torno dos 10 centavos? A Weapon Case, ela custa 28 reais, cara. É bem carinha. Pra uma caixa, é bem carinha. Então vamos lá, sem muita enrolação. Começando da skin menos rara pra mais rara dessa caixa, MP7 Crânios. É uma skin de MP7 que, sei lá, eu não gosto muito desse tipo de skin que envolve caveira, coisas desse tipo. Mesmo ela tendo ali o paint roxo, que é bem bonitinho, né? Vocês sabem que eu sou apaixonado por roxo. Eu não gosto muito dessa skin. Uma curiosidade é que não existe essa skin em Factory New. Existe em Battle Scare, Well Worn, Field Tested e Minimal Wear. Porém, em Factory New, essa skin não existe. E ela é bem baratinha. Uma Minimal Wear Stat Track custa pouco mais de 7 reais. Entre 7 e 8 reais. Então se você gostou dessa MP7, você teve sorte, porque ela é bem baratinha até. A segunda skin que eu irei mostrar dessa coleção é a Aug Asas. É uma Aug bem simples, toda preta apenas, com os desenhos de asas ali. Isso, exatamente. E uma curiosidade dessa skin é que ela só existe em versões Factory New e Minimal Wear. Não existe Food Tested, Well Worn, nem Battle Scare. Só Factory New e Minimal Wear. Uma Start Track Factory New dela custa de 13 a 14 reais. Então também não é uma skin muito valorizada, não é uma skin muito cara. E ela é bem feia, na minha opinião. Eu não gosto, não. A terceira skin dessa lista é a SG Ultra Violeta. Diferente das duas primeiras que eu mostrei nesse vídeo, a SG Ultra Violeta existe em todas as qualidades. Então tem desde Battle Scare até Factory New. Uma Start Track Factory New dessa skin custa mais de 164 reais. Tem uma skin um pouco mais carinha. Eu já tive em um inventário, né? Porque assim, embora eu não jogue de SG, ela combinava bastante com a minha luva Pandora. Só que era uma skin tão inútil no meu inventário que eu me desfiz dela. Não tinha por que ficar segurando. Que calor da p***, irmão. A quarta skin dessa lista é a USP Água Escura. Essa skin só existe em Field Tested e Minimal Wear. É meio maluco isso daqui, né? Essas skins são meio malucas. Acho muito simples também, não gosto muito dessa skin. Uma Minimal Wear Start Track custa pouco mais de 76 reais. E sei lá, mano, é uma skin muito simples. As skins dessa época, eu sei lá, eu acho que a galera não tinha muita criatividade. E essa mesma skin também existe pra M4A1S Água Escura. Essa skin para M4A1S também só existe em Minimal Wear e Field Tested. Uma Minimal Wear Start Track custa em torno aí de 77 reais. E pra quem não sabe, essa skin tem o mesmo pattern que as facas Slaughter. Sim, só muda a cor. A Slaughter é focada na cor vermelha, enquanto essas skins é um preto com cinza. Mas é o mesmo pattern. Inclusive, tem aquele pattern super raro do diamante. No caso aqui, essa não tem o diamante. E com certeza iria subir o preço dela. Mas tá aí uma curiosidade. E, pra quem não sabe ainda, lá no meu Twitter, arroba cachorro 337, tá tendo sorteio dessa linda Bayoneta Massacre, hein? Uma faca de mais de 700 reais. E pra participar do sorteio, você basicamente tem que ir até o meu Twitter, arroba cachorro 337, dar um RT e um favorito no post, me seguir, e seguir também a Black Store, e responder o tweet marcando dois amigos. O resultado do sorteio sai em poucos dias, então não perca tempo. Corra agora e participe do sorteio dessa linda Bayoneta Massacre. Mais uma skin dessa lista, mais uma skin não tão chamativa, é a Glock Tatuagem de Dragão. Essa Glock só existe em versões Factor New e Minimal Wear, e uma Factor New Start Track custa em torno de 127 reais, mas assim, eu não acho muito da hora não essa Glock, eu particularmente acho muito simplesinha. É que eu gosto de coisa mais colorida, cara, com as cores mais fortes. Esse tipo de skin não me chama atenção, mas tá aí, o que vocês acharam? Quero saber nos comentários, hein? Partindo para os itens rosinhas, começamos aqui pela Desert Eagle Hipnótico. Mais uma skin dessa caixa que só existe em versões Factor New e Minimal Wear. Essa skin, se eu não estou enganado, ela tem diferentes paternes, e uma Factor New Start Track dela custa em torno de 134 reais. O segundo item de raridade rosa dessa caixa é nada mais, nada menos que a K47 Aquecimento de Aço. Até hoje, uma das skins mais populares do jogo. E pessoal, uma skin dessa em versão Factor New custa em torno de 199 reais. Agora, uma Factor New Start Track custa em torno de 900 reais. Porém, talvez vocês não saibam, mas essa skin tem um paterno super, super raro que pode ultrapassar o valor de 10 mil dólares. Convertendo para reais, o editor vai colocar exatamente quanto é 10 mil dólares em reais, mas eu chuto que seja uns 43 mil. Não sei, eu fiz de cabeça. Se eu estou enganado, me perdoem. Só que 143 mil ou pouco menos continua sendo muito cara. Esse Patern Super Raro que eu estou falando é a Blue Jam. Vocês estão vendo que nessa skin ela tem alguns pontos azuis, né? Algumas manchas azuis. Porém, isso varia de skin para skin. Então, tem skin que todo pente é azul, enquanto em cima não tem azul nenhum. Já algumas, nem azul direito tem. Outras tem uma concentração de azul muito maior nessa parte aqui, onde eu estou passando o mouse. Varia a porcentagem de azul e também a posição. A mais rara é aquela que tem toda a concentração de azul nessa parte de cima, que no caso é uma dessa daqui. Essa em específico está custando em torno de 5 mil dólares, porém, temos Paterniz mais raros ainda. Essa daqui não é tão cara porque você pode ver bem aqui atrás que tem uma parte faltando azul. Isso já diminui bastante o preço. Mas se o azul realmente estiver concentrado em toda a parte de cima, cobrindo também essa pequena parte que está faltando, a skin pode custar até mais de 10 mil dólares. Eu não estou brincando. E o item mais raro dessa caixa, o único item em nível oculto, porque para quem não sabe, nessa época, as caixas que eram lançadas no CSGO, elas vinham com apenas um item de raridade vermelha, de raridade oculto. Hoje em dia, vem dois itens. E o único item de raridade vermelhinha dessa caixa é a AWP Descarga Elétrica. Eu não sei vocês, mas eu particularmente amo essa skin. Eu gosto de roxo, vocês estão ligados? E essa skin... O único ruim dela é que ela não tem o scope pintado, mas se você colocar um cronfoil ali no scope, fica uma delícia. Uma delícia. Essa skin, pessoal, também só existe em Factory New e Minimalware. Uma Factory New Start Track dela custa em torno de 880 reais. E eu, particularmente, gosto bastante. Acho bem da hora. Lembrando, pessoal, aqui no canal que eu acho 1337, eu posto vídeos todos os dias às 19 horas. Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias nesse horário para não perder nenhum vídeo. Eu posto vídeo sobre skins, eu posto gameplay, curiosidades, atualizações, eu posto tudo, mano. Então se você curte CSGO, aqui é o canal que você procurava. Eu tenho uma meta pessoal de chegar a 230 mil inscritos até o fim do ano, então eu conto de verdade com a colaboração de cada um de vocês. Se inscreva, mano, se inscreva. Se você já for inscrito, divulga o canal para pelo menos um amigo. Se cada um de vocês divulgar o canal para pelo menos um amigo, vocês não têm ideia da diferença que isso faz. E é isso aí, mano. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro337. Falou! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.